Estamos aqui na abertura dos portões do CCNE, o Centro de Ciências Naturais e Exatas. Aqui na frente do prédio 13, os alunos, desculpe, os vestibulandos já estão se dirigindo para entrar. O fluxo é grande. Tinha gente que estava aqui já há muito tempo, antes dos portões abrirem. E lembrando que os portões ficam abertos apenas até as 14 horas. Então quem ainda não está perto do local de prova precisa se mexer, precisa se apressar um pouquinho para chegar no horário. Vitória Londra para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.